o que que deu ai? soltou lá da bobina? uai Felipe, o que que você fez ai? deu um coice ai? você deu um coice foi no cabo? ah foi no meio, achei que era na bobina meu coice ta embaçando de ficar parando enquanto ta andando ta bom mas ta pensando que é brincadeira Felipe? o que você fez? 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 o que você fez?